O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o meu aí, só. É, eu vi. E seu, não é? Os passarinhos... Estão tirados na roda. Eu, lá, pelo menos, me chamo até isso. Tem que emagrecer ele aí no pulo. Engraçado, é? Agora eu vou começar a tratar para emagrecer agora só. Ele fica muito agitado, né? Ele não está mais porque eu tirei os puleiros, desencostei. Por isso que ele está dançando muito, ó. Está bem cheio de cantar, né? É. Está travado ainda. Está meio travadão, né? Olha. Se ele pegar um que ameaça ele, o bicho pega. Se ele pegar um que quer brigar com eles. É.